Beleza pessoal? Aqui é o seu amigo Billy Trilheiro, canal Off Rua. Chegando aqui na entrada da trilha. Vai ser diversão garantida hoje. Acompanhe nosso trajeto aí. Vai cair para dentro aí. Entrando. Ali está o Bituca, Alec, Dudão. Choveu esses dias, deve ter caído galho. Olha lá a água lá embaixo. Descei lá na muralzinha que está liso. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Entrei, asco. Deu uma daione. Agora eu vou usar a gasolina que eu fico sem. Ô, Bitu, e agora, hein, velho, depois de uma daione? Vai tentar fazer ela subir no superman de flecha. Vamos ver aqui, Alex. Foi o outro, hein? Vamos lá. 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 Vamos lá.